Salve rapaziada, Jack Carlos aqui pra mais um vídeozão galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, mano, primeiro dia aqui na cidade de Franco da Rocha, não é cidadão né, que aqui é o que? Aqui é o que Maria? Aqui é a chácara, não é, aqui a gente, Maria mora aqui na chácara, na chácarazinha Galerinha, todos vocês já conhecem, eu acho que conhecem os vídeos dela aí né, ela gravou um vídeo Que também mostrando cada detalhe, ela mostrou tudo aqui que tinha que mostrar Gente, é o seguinte, aqui, aqui essa chácara aqui fica tipo assim, tinha uma vila né É no lugar não, perto do, é Franco da Rocha aqui É Franco da Rocha, só que tipo assim, praticamente é quase interiorzinho de Franco É tipo interior, é tipo Aqui tem a vila, tem só chácara, chácara, chácara também É né, é só que uma coisa que eu vou te ensinar aqui, você não pode ficar falando onde que é o endereço Do onde você mora não Pois é, ué Passou a segurança, tá ligado né É que tem muita gente que quer fazer maldade, se fazer maldade com essa mulher aí eu pego, tá ligado É brincadeira galera, é o seguinte, Maria falou comigo que tá indo me levar ali agora ali né Pra conhecer Franco da Rocha Da Rocha mesmo, da Rocha, porque aí galera, quando eu cheguei, eu vim direto da pista lá na BR, lá na Fernão Dias E já entrei na entrada ali de Mariporão, Mariporão, acho E já vim direto pra Franco da Rocha e já caía aqui perto da chácara Então eu nem sei, é, eu não passei pelo centro, não passei por nada, tá ligado Aqui é uma cidade, aqui de Franco da Rocha, se não me engano, tem 160 mil habitantes né É, é, é bastante grande, é maior do que lá, a gente tá faltando onde eu morava lá E é isso, Maria vai lá me levando lá agora, nós vamos passar ali também ali num negócio e comprar alguma coisinha ali também, tá ligado E é isso, galerinha, vai acompanhando o vídeo aí, eu vou gravar, acho que eu vou gravar com a GoPro pra vocês Pra ficar mais fácil né, bora dar um rolê por aí pra esse lugar aí, bora conhecer aí né Dizendo ela que tá querendo fazer eu ficar aqui de qualquer jeito Gente, deixa no comentário aí ó O que véi? É pra você dar suas opiniões, os conselhos também Gente, ela tá querendo mostrar a cidade aqui, diz que é pra ver se eu gosto, se eu fico por aqui mesmo É, ué, aí vai que você gosta da cidade É, e ela tá toda roqueirinha hoje rapaziada, se liga Virou roqueira véi, esse tempo que ficou sem te ver você virou até roqueira É, ué Vamo simbora? Bora Partiu? Então é isso rapaziada, bora montar na motoca aqui e partir E na hora que a gente estiver saindo ali da chácara aqui já Eu volto a levar pra vocês porque tem que manter em sigilo aqui o local aqui né véi Tem que ser louco, aqui já é outro lugar, aqui não é interiorzinho de Minas que nós moramos lá não É, aqui a gente tem que tomar cuidado, tá ligado? Tem muita gente que acha de maior fé nesse mundo Eu cheguei aqui nesse lugar aqui, eu ia passar direto Vê aí, olha aí, se é pra cá ou pra lá Vá, já conferimos o GPS Mano, agora eu falar com vocês viu véi, é, 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 tipo é outro clima, tá ligado? Vá de mim Tá estranho esse cabelo, se é que esse trem confunda a gente Na hora que eu tava vindo esse trem, esse GPS tá confundido Aí ó, é só você puxar mais, tá vendo? É que ó, aí eu vou descer ali de novo Entendeu? Na hora que eu vim eu confundi tudo esse trem aí O GPS tá me jogando no lugar errado Agora continuando com o que eu tô falando aqui Agora, tipo é outro clima de lá de Minas pra cá né véi É outra sensação assim, sei lá mano Bora, bora Bora Agora o lado, a gente vai pegar o, de dele Se eu der uma viseira eu venho assaltando ele, nem tá feio Parece que eu dei uma batida aí, ó, o vídeo tá com Galera, eu tô cortando o vídeo aqui porque é várias paradas Vão tá fazendo várias paradas aqui pra olhar no GPS aí Pra cair lá na loja, tá ligado? Eu pensei que eu fiz logo pra mexer nesse foda Deve ser por aqui né, cabelo Deve ser por aqui Chegou aqui, achei o DSV Ô meu Deus, Deus abençoa que tem Deus abençoa que tem É uma lojinha bastante grande Se a gente vai amarrar, eu vou amarrar pelo menos em Forca Gata Aqui tá embaçado até pra atravessar a rua O carro não para de passar não Não vai não Rapaz Caraca, eu tô lá na frente da volta na rotatória Fazer o retorno e voltar É, cabeça Cara, eu vou virar aqui e vai ficar no jeito que já pra nós se fundar Ou então parar aqui mesmo Desce Parar aqui mesmo Porque senão nós não vai atravessar essa rua nunca Chegou lá ver se tem E já volto em goteira Hummm Rapaziada, eu dou pra sair de fora É louco, mano E roda logo, ai R$50,00 só um lado da prisilinha Sendo que Na internet eu olhei e era R$30,00 upar Falei, os caras não merecem R$50,00 uma só Tá louco É aqui mesmo Eu passei por aqui a entrada de Franco da Rocha Franco da Rocha Da Roça Aí eu passei essa ponte Eu atravessei ela Atravessei e curvelei ali Eu agora já sei Ah, o shop é onde? Ah, o shop já é aí, né? Aí eu passei ali, já vencei Só que eu ia pegar pra lá Pô, tem que arrumar Tinha outra lojinha de moto ali Eu vou ver se nós param ali Esquistaram É aqui que você vem com sua mãe direto, hein? Aí dá pra parar pro... Tá ligado? Vai lá pro... E a gente faz a volta ali e volta aqui Vai parando esse nalzinho Pô, agora achei outra oficina ali, cabeça Vou parar no... Parar no posto aqui de combustível Será que agora não dá pra entrar na marma, não? Parar aqui no posto e ir lá Eu vi, deixa eu vir pra cá Eu nem se foda, mas bora fundando aí Não sei se foda não Desce aí Foda que a gente não conhecer nada Que a gente fica sem saber que foda ou não foda Aí galera, minha Maria tá no maior corre aqui Nós aí pra conhecer Frank E nós tá no corre aqui Eu tô querendo achar a parada da viseira aqui, mano Se liga, vou mostrar pra vocês como é que tá Aí, ó Assim que tá ficando, tá ligado? Aí, levanta ali pra mim, Maria Levanta, na hora que você dá umas duas andadas Ela cai de novo e fica esse trem balançando E já fui em outra oficina ali, não achei, mano Aí fui comprar um em Forca Gata ali Só vendo o pacote, né? Aí é foda, comprar um pacote de Forca Gata Só pra colocar um aqui Eu mesmo... Eu vou comprar a piseirinha na internet, mano Porque você é louco, caro demais Pra comprar nas lojas aqui 50 reais, uma só Sendo que o pai é 30 reais no Mercado Livre Tem vendedor aqui de São Paulo Que entrega no dia seguinte, né? O bom de morar em São Paulo é isso Porque a gente morava lá em Minas e a gente comprava Aí vinha de São Paulo Aparecia, tá? Em Cajamar, São Paulo E nunca que chegava Agora nós já tá em São Paulo Então chega no dia seguinte Então é isso Agora eu e o marido nós vamos ali no shopping Nós já estamos até perto do shopping, né? Vamos ali no shopping Vamos parar no estacionamento E vamos rodar em algumas lojas aqui Pra gente ver se a gente encontra Ou encontra em Forca Gata E é isso Vamos lá Galera, eu já até cortei o vídeo aqui, mano Que eu... Eu e Maria, nós demos tanta volta ali Naquele mesmo lugar ali no centro ali Mas não porque nós tava perdidos Que nós ficou indecis, tá ligado? Nós, ah, nós vamos ali pro outro lado ali do de Franca Ah, depois não Bora lá pro shopping Aí nós saímos pro shopping Aí passamos direto no estacionamento Aí voltei Aí eu falei, não, então aí Maria Não, depois nós voltamos aqui Aí nós voltamos de novo E fomos rodando, rodando Eu falei, ah, não vou gravar isso aqui não Porque nós estamos perdidos aqui Sem estar perdidos Aí agora nós estamos voltando Pra casa da mãe de Maria Nem rodamos direito assim, né? Pra conhecer direito assim É, a gente vai deixar pra vir depois então, né? É, depois a gente vem, né? Depois a gente vem Sem gravar que vai ser melhor, né? Sem gravar a gente dá um rolê aí amanhã Porque eu tenho que desembolar outra questão lá também Você tá ligado, né? A decorativa E é isso, nós estamos aqui agora num rodão Um atacadista aqui Passamos aqui pra comprar uns negocinhos ali Que eu tô precisando, galerinha Pra lá, eu nem sei pra que cidade que é pra lá Maria de Esquerda Tá, Caeiras, né? Dizendo Maria que é Tem o Cristo pra lá Ah, pra lá que tem um Cristo ali Dá pra ver, né, não? Bora lá na frente Bora ali Bora ali ver Bora ali ver Bora conhecer Eu só penso num cara que gosta tipo assim De conhecer os lugares pra ficar Pra gravar no meu GPS Depois a gente vai em Caeiras Esse tempo, né? Mas hoje não Porque já tá escuro aqui Não, hoje não vai lá em Caeiras não E a chuva que vem lá também Começou vindo chuva pra lá Eu falei assim Mano, vai cair uma água Aí, ó Pra ali Lá é Caeiras mesmo, né? É Olha lá o Cristo O Cristo é menor do que a Torre Ah, o Cristo é o do lado da Torre? É, o menor Vou dar o zoom Mas você bota a fé que esse celular vai lá? Ah Bora ver se elas vão achar o Cristo que Maria tinha ido Cadê ele? Ah Ali Menor do que a Torre Bora dar mais um zoom Bora ver se elas vão chegar lá Mais ou menos, né? Ah, dá pra ver Entendeu? Aqui, ó Vistão zoom bom, velho Tipo, não dá pra ver perfeito, né? Mas dá pra ver que tem um Cristo lá É, porque também tá muito embaçado É, é que tá muito embaçado pra lá também Vem chuva Vem chuva Então pra lá, é Não dá pra enxergar nada Aham, eu achei que pra lá Era Era Franco da Rocha ainda, tá ligado? Não, né? Então pra lá já é Caeiras Aqui ali é Franco ainda, né? Ali é Franco ainda É só uma escolinha ali Ah, ali é a escola que eu estudei A escola ali que você estudou, né? Ah, atendeu Pode crer Então bora lá lá comprar um negócio Que eu tô doido pra comer aquela pamunha Que sua mãe tava preparando Agora lá já vai tá pronto Pois é, né? Quentinha, você tá doido É isso, galera Vou comprar só um negocinho ali, mano Um desodorante ali que eu tô precisando Um sabonete Alguma coisinha, tá ligado? Bora ver como é que é Esse rodão aqui também O bicho é grande, hein? Aí o povo entrou na tacadão Pra comprar desodorante Dois sabonetes E um Águinha de limão E é isso Então vamos partir pra lá Pra comer uma Tua água na boca aqui Daquela da Pamunha Que a produção ia fazer Tá fazer Já fez a hora dessa, né? Já tá pronta Vou gravar um vídeo que acabou Com o trem ficou meio bagunçado, galera Mesmo assim deixa o like aí Mano, ali Ali parece tipo assim Parece que fica tipo cinzento O tempo fica Parece cinzento, né? Quando a gente tiver Fica mais água É, sei lá Mano, sei lá Parece esquisito Olha lá Vou dar um zoom ali Pra vocês verem Parece que tá tudo cinzento Fica meio cinzento a cidade Toda hora que você olha Tá assim meio cinzento Ah, sei lá Por isso que eu tava falando Que eu acho que é O clima aqui é totalmente diferente É, com certeza Não sei não Com certeza, né? Mas é isso Bora, partiu? Partiu Bora lá pra chácara de volta, né? Nos rolê molhou Mas depois vai dar, sério Depois vai dar um rolezinho Sem gravar Só pra conhecer Amanhã, né? Tem que ir logo Porque eu ainda tenho que desembolar Um negócio lá de Curitiba aí, né? Rapaziada Ai, pessoal Acabamos de chegar Maria me levou pra conhecer a cidade Franco da Rocha Só que nem ela conhece direito Nem eu conheço direito Nem ela conhece direito, mãe Igual, igual eu te falei A gente tem que ir Deixar a moto no estacionamento E andar Aí você vai conhecer Sim, mas Mesmo assim Mas você não sabe Eu sabia mais do que você Eu sabe, gente Eu sabia mais do que Maria, mano Eu já sabia as ônibus que ia entrar e sair Eu, uai Maria, uai Como é que você sabe? Moça, eu passei por aqui ontem Nossa, ela me levou pra conhecer E cabeça, bicho Aí tem cara Por que que eu chamo ela de cabeça? Tô brincando, velho Tô brincando Valeu, mas na próxima nós vamos direitinho Vai eu, sua mãe Nós vamos de busão Vamos de busão Não quero ir de moto, não Porque de moto é muito cansativo Lá naquele trem É muito carro Muita Carcet estacionamento E de busão A gente vai e foi Quanto que ia passar de busão? Cinco reais É cinco reais? Ah, de busão É o preço que vai gastar de gasolina É isso aí Cadê? Cadê? Bota Bota Panhaqueira Tem uma moralzinha ainda Isabelão Você não vai fazendo Preparando o suquinho Não, mãe fez até bolo Ai O que? Mentira, bicho Aí sim, eu tava de rango Tava falando com o Marinho Das horas lá O que? Tá gravando o vídeo Gente Eu tô lá falando com o Marinho Bora embora Porque eu tô doido pra comer a pamonha da dona logo Aí chega aqui e tem até um bolo Aí Bolo de pamonha Bolo de quê? De milho também? De pamonha Boa, aí sim O dos que mais gostam Os bolos que eu mais gosto é de milho de fubá Pois esse é de pamonha Oh, e aí sim, hein, velho E a Isa já chegou fazendo suquinho de manga E tá aí, gente Chegou na espera que vocês gostaram, né? Deixa eu botar meu prato aqui, peraí Aí, pessoal Morram de água na boca E agora de meu bolo de pamonha E a minha pamonhazinha Setador Deixa eu pegar meu sucinho ali Ó, o suquinho tá trincando Só a pedra de gelo E agora é nossa hora de brilhar, né, velho? Vamos embora Tá entrando que eu já experimentei o bolinho Tá uma delícia, mano Cê tá doido Matar a vontade agora, hein? Matar a vontade Que eu fiquei maçã morrendo na vontade Só na vontade Quando eu assisti o vídeo lá de Maria A hora da que vocês saíram Eu falei assim Eu vou fazer a pamonha Um bolinho de pamonha Porque chegar Toma café da tarde Boa Aí sim Agora eu vou experimentar a pamonha da dona Eu só vou falar o que eu achei da pamonha da dona Lá no Instagram Então se você não me segue lá no Instagram Vai e me segue Tá aparecendo aqui embaixo agora Tá na descrição do vídeo Tá lá Tchau 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 Não Não precisa de GPS não Nem precisa não Porque os lugares que nós fomos Foi um lugar que eu passei vindo É Lá na praça, aquele centro lá do Shopping Eu passei lá pra vim pra cá Eu passei lá Aí Eu sabia mais ou menos ali Se não for Nossa que guião Mas é isso Na próxima nós coloca o Uber na frente A moto atrás e vai conhecer Então nós vai tudo buzão também É isso aí É isso aí rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui Fica com Deus e até o próximo vídeozão aqui no canal Se Deus quiser É nóis e... Tchau 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 Tchau